Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar mais alguns recebidos da Shein. Vou contar um pouco sobre um freste que eu nunca tinha recebido, que começa com o WS. Vou falar um pouco sobre os pedidos parados na Suíça, se vale a pena abrir um chamado, se vale a pena esperar. Vou falar bastante coisas a respeito dos envios da Shein, algumas atualizações e também mostrar o meu pedido que chegou e falar tudo sobre ele. Vou abrir com vocês, ainda nem mexi, então se você quer saber mais, me acompanhe até o final desse vídeo, já deixe seu like. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal. Vamos lá! Ele tinha tudo para ser taxado pelas aquelas coisas que eu sempre avaliava com vocês e as coisas que a gente conhecia antes. Mas, como eu já falei no último vídeo, os envios da Shein estão meio diferentes ultimamente. Eu recebi alguns comentários já, tanto aqui quanto lá no Instagram, falando que a Shein modificou o tipo de envio dela e que agora muitos pedidos não estão sendo taxados mesmo. Mas eu não sei dizer como que funciona, mas os últimos dois pedidos que eu recebi não foram taxados e foram acima de 2kg. Mas também bastante gente deixou nos comentários falando que pediu tipo 3 peças e foi taxado. Então não dá para saber direito se realmente vai taxar o igual taxa valente acima de 2kg, como que vai ser o tipo de envio. Então assim, ainda estamos descobrindo o que eu sou velha contando para vocês. Mas o primeiro envio que eu mostrei para vocês, que foi acima de 2kg, começava com NX e eu nunca tinha recebido nada por esse tipo de envio. Rastreei pelo Luan Bator, eu consegui rastrear pelo Luan Bator e ele me mostrou todas as etapas normal, como todos os outros anteriormente. Não foi taxada e chegou em 13 dias, foi muito, muito rápido. Tem vídeo falando sobre esse envio, vou deixar aqui na descrição para quem quiser ver. Esse envio que eu vou mostrar hoje para vocês, o rastreamento dele começava com um WS. E foi o primeiro envio da Steam que eu não consegui rastrear pelo Luan Bator. Eu até mostrei um vídeo para vocês como rastrear encomendas que o Luan Bator não lê. Também vou deixar aqui na descrição. E essa foi uma das ocasiões que o Luan Bator não leu. E eu usei o 17 Track para rastrear essa encomenda. Ele rastreou certinho. Eu, sendo bem sincera, prefiro um Luan Bator, mas pelo menos nesse envio o 17 Track foi bem eficiente. Eu vou mostrar depois para vocês melhor sobre o envio. Vamos primeiro às peças e depois eu conto mais alguns detalhes. Ainda falando rapidinho sobre o que esse pedido tem que poderia taxar, ele tem mais de dois quilos, tem um sapato e tem uma bolsa. Então, era uma coisa que antigamente sempre, 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 sempre iria taxar. Eu fiquei bem surpresa de não taxar. Mas fiquei muito feliz. Então, eu vou usar o primeiro produto. Estou abrindo aqui com vocês também. Não mexi antes. Então, vocês vão ver minha reação real. Se eu gostei, se eu não gostei. Se bem que vocês sabem o que eu falo mesmo. Se eu gostei, se eu não gostei, se serviu, se eu achei o tecido bom, enfim. E lembra que no último pedido eu tinha mostrado uma bolsa igual a essa, preta? Eu gostei tanto, ops, eu gostei tanto que eu pedi uma igual off-white. Como eu falei para vocês no primeiro vídeo que eu mostrei a bolsa preta, ela vem com cheirinho ruim. Mas, logo sai. A minha preta, que eu já estou usando há alguns dias, ela já não está mais com esse cheirinho ruim. Várias peças de couro da Shein, esse couro ecológico tem um cheiro meio forte quando vem. Mas, depois de uns dias, fica ok de usar. E o acabamento dela é bem bonito. Está um pouco amassado, né, gente? Porque eu acabei de tirar do saquinho. Mas, ela é bem bonita. É igualzinha aquela preta que eu já tinha mostrado para vocês. Esse tipo de bolsa está super em alta. Também vem com a alça para usar de ombro ou transversal. Ou você pode guardar a alça e usar como uma clutch. Ela é bem grande. Cabe bastante coisa. Dá para ver que o acabamento é bom. As costuras são bem feitas. Estão vendo? Aqui também, olha, as costuras da alça. É tudo bem feitinho. Aqui dentro tem um bolso. E ela tem um bom espaço interno. Então, essa aqui, assim como a preta, eu gostei muito. Achei ela bem bonita. Próxima peça. Um bolso muito parecido com o da última, do último ebril. Que eu gostei muito. E justamente por isso que é semelhante. Só que esse de manga curta. Olha que lindo. Pera aí. Deixa eu colocar a caixa. Já está muito assim. Olha que lindo, então. É um bolso. Que eu acho super bom para usar com calça de cintura alta. O que eu gosto de vória, assim, com esse tipo de blusa, é que não fica marcando, né? É mais fácil colocar por dentro da calça e ficar um acabamento legal. Então, é transparente. Tem essa manguinha mais bufante aqui. Esses babados na gola. É um decote V. Esse tamanho aqui é o XS. Eu vou deixar todas as fotos dos produtos, valores e tal aqui do lado, como eu sempre faço. E gostei bastante. É um tecido bem bonito, bem gostosinho. Os acabamentos também, ó. Vou mostrar de perto também as costuras aqui, ó. Bem feitinho. Gostei também. Vamos ver como fica no corpo. Como fica o body no corpo. Coloquei com um short de cintura alta. A manguinha bufante. A manguinha, eu achei um pouco... O elástico um pouco apertado. O tamanho serve certinho, mas o elástico é um pouco apertado. O decote com os babadinhos é bem bonito, ó. Tem uma transparência bem bonita também. Gostei bastante. A única observação mesmo é o elástico. Então, se você gosta um pouco mais larguinho, talvez seja melhor pedir um número maior. Mas ela serviu certinho. Só mesmo o lance da manga. O próximo era o que eu mais estava ansiosa para receber nesse pedido. Que são aqueles chinelinhos de ficar em casa que estão super em alto. Que é uma mistura de uma rasteirinha com uma pantufa. São essas rasteirinhas estilosas. Não sei se tem um nome para esse tipo de sapato. Mas é tipo uma pantufa estilosinha. É relativamente pesado, gente. Olha que linda. Ela tem uma sola de chinelo. Tipo uma sola de havaianas. Eu tinha visto nos comentários para pegar um número maior ou dois. Porque a forma dela era pequena. Então, eu peguei o tamanho 39. Que seria um 37 brasileiro. Colocando aqui no meu pé. Depois eu vou mostrar para vocês. Mas colocando aqui no meu pé. Ela deu certinho o 39 no meu pé. Então, eu geralmente pego o 38. Que é o equivalente ao 36 Brasil. Ela é bem linda. Ela é bem linda. Toda cheia de pelúcia. Tem essas tiras aqui cruzadas em cima. A única coisa que eu achava é que essa parte aqui ia ser mais grossa. Tipo uma sola de Birken e não uma sola de chinelo. Então, eu achei que ela tem mais carinha de pantufa do que eu imaginava. Mas ela é bem bonita. E é bem confortável. Vou mostrar para vocês como ficar no pé. E o tamanho 39. Que é o equivalente ao 37 Brasil. Serviu certinho no meu pé. Se fosse 38 ia ficar pequena. Porque essa 39 já está justa. Então, é melhor pegar uns dois números maiores. Para ficar tranquilo. Que foi o que eu fiz. Eu uso 35. E eu pedi a 37. E vocês vão ver que ficou bem certinho no meu pé. Bom, pessoal. Olha o meu chinelinho. Como eu falei para vocês. Esse aqui é o tamanho 37. E está justinho. Eu gosto de chinelo um pouco mais largo. Então, eu até preferiria ter pego três números acima. Então, já fica a dica. Mas serviu certinho. Vou mostrar aqui de cima. Para vocês verem melhor. Ele é super macio e confortável. E super bem acabado. Vou mostrar aqui de outro ângulo para vocês. Para vocês verem. Ele é super bem acabado mesmo. Bem bonito a pelúcia dele. Gostei bastante. Só fiquem atentos ao número. Porque a forma é bem pequena. Dá muito confortável. Ai, eu bem. Vou usar muito. Próxima peça. Vocês já perceberam que eu sou a pessoa que quando gosta de uma peça. Eu pego de outras cores. Parecido e tal. E eu gostei muito daquela mança preta. Então, eu pedi a branca também. Eu já tinha mostrado no outro vídeo. Ela tem um tecido bem gostoso. Essa aqui é a XS. Ela tem uma modelagem bem grande. É para ficar bem mongor size aqui mesmo. Eu vou mostrar para vocês no corpo. Mas se você gosta de blusas mais justinhas. Essa aqui que é a XS. Eu acho que é tipo um tamanho M. É grande mesmo. Mas que eu acho mais bonito. Você acha que com cintura alta fica bem legal. Então, eu vou mostrar para vocês no corpo. Vamos ver a composição que eu esqueci de falar para vocês. Essa aqui é 100% algodão. Esse bode aqui que eu tinha mostrado antes. Vamos ver. É 100% poliéster. Pessoal, uma Soutier. Está bem amassada. Porque eu acabei de tirar do saquinho. Mas ela é que nem a preta. Tem uma ombreira bem grande. Para quem curte. Ela é bem volumosa. Fica bem bonita no corpo. Coloquei com um shirt de cintura alta. Para vocês verem como fica. Ah, e ela não tem aquela cava enorme, assim, sabe? Super decotada. É uma cava discreta. Próximo produto é um conjunto. Estava bem curiosa para ver esse. Porque eu acho que se serve bem e tal. Esse é um dos que eu vou usar, tipo, muito. Assim. Tanto para ficar em casa, quanto para sair. Que é um shortinho. Olha, ele me parece meio transparente olhando assim. Vamos ver se o corpo fica. Eu peguei uns dois tamanhos maiores. Eu peguei o M. Porque eu não queria que ficasse um shortinho justo. Então, eu sempre me guio pelas medidas. Já falei para vocês isso. Que não é porque eu uso, tipo, 36 no Brasil que eu vou pegar sempre 36 lá. Eu sempre vou pelas medidas de cada produto. Quando você clica na bolinha do tamanho. Por exemplo, você clicou em M lá. Ele vai aparecer embaixo da bolinha as medidas daquela peça. Então, sempre vão pelas medidas daquela peça. De cada peça. O tecido é muito gostoso. Vamos ver qual que é. 95% poliéster e 5% spandex. É um tecido elástico bem gostoso mesmo. Essa é a parte de baixo. E essa aqui é a parte de cima. Que é um cropped. No mesmo tecido, da mesma cor. Tem uma manga um pouquinho mais ampla. Sério, o tecido é bem gostoso. E esse tamanho aqui, como eu falei para vocês, é o M. Então, vamos ver como fica no corpo. Esse aqui é muito minha cara. Ele é confortável. É monocromático. É tipo um moletom. Tem tudo que eu gosto em um look. Ih, olha como um chinelinho junto. Sério, gente. Pensa num look conforto. E eu achei ele tão lindo. Mas tão lindo. Tenho certeza que eu vou usar muito. E o tecidinho dele é muito gostoso. É um tecido canelado. A manga é... Estão vendo? A cava é bem baixa. Crópede. Tem esse punho aqui. Eu gostei muito, de verdade. Achei bem bonito. E não me arrependi de pegar o tamanho E. Me achei que ficou do jeito que eu esperava. Acho que se eu pegasse o P ou o PP, ia ficar mais justinho. Daí a questão de gosto. É que eu queria que ficasse mais largo mesmo. Mais confortável. E gostei bastante. O próximo é um vestido. Ai, a cor é linda. É um marrom de poá. Olha que lindo. Esse aqui vocês vão ver só no corpo mesmo. Porque ele é longo. Ele é pra ser mídia. Mas como eu sou muito baixinha, provavelmente ele vai ficar longo. Tem um decote V. Esse detalhe aqui pra amarrar na cintura. Manga curta. Olha, sendo bem sincera com vocês, esse aqui é o que tem um acabamento mais simplinho. A manga dele, como vocês podem ver a diferença, o acabamento não é aquela maravilha. Perto dos outros, que são muito bem acabados. E ele é um pouquinho transparente. De longe, de todos os produtos que eu mostrei até agora, esse é o que tem um acabamento mais simples. Estão vendo aqui que a barra é só assim, né? Também é 100% poliéster, esse aqui. É, gente, esse aqui é o mais simples de todos. Não sei como vai ficar no corpo. Pode ser que fique bem bonito, pode ser que não. Mas, em questão de qualidade, esse aqui é o mais simples. Olha como fica esse vestido no corpo. Ele não fica tão comprido quanto eu esperava, o que é bom. Eu não queria que ele ficasse longo, eu queria que ele ficasse midi. Ele é mais comprido atrás, tem essa fenda aqui, ó, na frente. Achei que ele fica bem bonito no corpo. Tem esse decote V, assim, é um formato, uma modelagem envelope. Achei bonito, tem esse laço aqui. Gostei. Achei mais bonito no corpo do que eu achei que ia ficar quando eu vi o tecido, que eu não gostei tanto assim. Mas, no corpo, ele é bem confortável, bem levinho. Esse último eu tava muito, muito, muito curiosa. Eu acho que vocês vão amar. Se for bonito, se for bem feito, eu acho que também vai ser um dos queridinhos. Que é um conjuntinho tie-dye, que tá super em alça também. É mesmo o estilo daquele cinza. Ah, é bem gostoso. É um tecidinho, assim, um moletom bem fino. Nossa, muito gostoso mesmo. Então, ele é bem bonito. Esse aqui, ao contrário, é muito bem acabado. Tem uma barra bem feita. É um tecido grossinho, assim. É bem gostoso mesmo. Tipo um moletom. Vamos ver a composição dele. 85% poliéster e 15% algodão. E a cor eu achei muito linda. Esse tamanho aqui é o S. E a parte de cima é o moletom. Eu achei que fosse crópede, mas não é. Nossa, é bem gostoso. Bem gostoso mesmo. É daquele tecidinho que dá sono. Nossa, eu achei muito lindo. Não ficou ficando corpo. O próximo aqui eu acho que é o meu preferido até agora. Eu achei muito lindo. E extremamente confortável. O tecido é muito confortável mesmo. Tem bolso que eu adoro. Coloquei a blusa por dentro dos shorts. Nossa, dá pra usar por fora também. Já mostro como fica. Mas eu gostei muito. Ele é muito bem acabado. Muito bonito. Amei as cores. Achei que ficou bem bonito. E o tie-dye tá super em alta, né? E como eu já falei pra vocês, eu amo esse estilo de conjuntinho. O comprimento da blusa, ela é bem comprida. Não é crópede, tá? Então, pra quem preferir usar assim, ou usar só a blusa separada, enfim. Só pra vocês saberem que ela é compridinha. Bom, pessoal. Então, como eu falei pra vocês, esse pedido chegou em 17 dias corridos. Vou mostrar pra vocês aqui o rastreamento que apareceu pra mim no 17-track. Uma coisa que aconteceu que nunca tinha acontecido, foi que quando ele chegou no Brasil, depois de uns dias, apareceu que foi encaminhado pro last mile. E eu não fazia a menor ideia do que era isso, porque nunca tinha acontecido comigo. E daí eu pesquisei e descobri que isso é quando tá na última etapa do envio. Quando ele tá, de fato, indo pro cliente. Aí eu me acalmei e vi que não tinha sido taxado. Porque como eu não tô tão acostumada a usar o 17, eu uso mais o Lombator. Então, eu fiquei bem ansiosa pra chegar, pra ver se ia aparecer, se eu fui taxado ou se eu não fui. Mas foi super tranquilo olhar por lá. E pra mim, ele informou certinho. Ele avisou todas as etapas. Quando falou que tava vindo pra cá, realmente veio. Quando falou que foi entregue, realmente foi. Então, pelo menos comigo funcionou bem certinho. A única coisa diferente mesmo é que, como eu não sabia o que era esse encaminhado pro last mile, eu fiquei com medo disso ser uma transportadora, de ser alguma coisa que eu, sabe, provavelmente taxar. Mas isso só queria dizer que foi encaminhado pra... Tava na última etapa do processo de entrega, que era vir pra minha casa. Bom, então eu não fui taxada, também não tive que pagar aquela tarifa dos 15 reais. Que muita gente, inclusive, me perguntou nos comentários se ainda tá ativa, se não tá. Então, eu vou responder o que eu sempre respondo nos comentários. Pra mim, faz muito tempo que não vem nada com essa taxa dos 15 reais. Assim, muito tempo mesmo. Desde o ano passado, eu não recebi nada com essa tarifa dos 15 reais. Mas teve gente também que comentou que recebeu recentemente. Então, não sei. Eu achei que não estava mais funcionando, mas teve gente que falou que recebeu. Então, não sei dizer se tá ativo ou não. Mas faz muitos meses que eu não recebo nada com essa taxa dos 15 reais. Então, fica a dica pra quem não conseguir ler o rastreamento através do Lambator. Esse outro aplicativo, o 17strek, ele funciona super bem. Pelo menos, esse envio WS funcionou pra mim. E também, uma outra pergunta que é muito frequente é assim. Ah, meu pedido foi enviado ontem, mas ainda não apareceu as informações do envio. Isso é normal, gente. Às vezes demora dias pra ter alguma atualização no envio. Não se assustem, mesmo que o pedido foi postado hoje, não vai aparecer sempre a enviado hoje. Às vezes demora dias pra aparecer como postado. Isso é normal. Pessoal, eu esqueci de dar uma dica nesse vídeo. Então, eu vim complementar. Muita, 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 muita gente tá deixando comentários nos vídeos da Shein. Falando, ah, meu pedido tá há tantos dias na Suíça. Será que eu ainda vou receber? Será que eu espero? Será que eu peço reembolso? O que eu faço? Também, muita gente me manda esse tipo de mensagem lá no direct. E, pelo que eu tenho visto aqui... Banzé, querendo dar oi. Vem cá, dá oi, Banzé. Dá oi, então. Vem cá, Banzé. Então, pelo que eu tenho visto aqui, muita gente tá pedindo cancelamento e pedindo reembolso. Pedindo reembolso e fazendo um novo pedido. E já comentaram aqui pra mim que isso é o que tá dando certo. Pedir o reembolso desse pedido que tá parado na Suíça. Daí, quando chegar, você vai recusar o recebimento pra voltar pra Shein. E daí, o reembolso é feito rápido. E você faz uma nova compra, um novo pedido. E esses pedidos mais recentes estão chegando mais rápido. Ó, eu tenho dois pedidos que ainda estão parados na Suíça desde abril. E esses dois últimos... Um chegou em 13 dias. E o outro chegou em 17 dias. Então, tipo, foi mais rápido do que antes da parada do site. Bom, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comenta aí embaixo o que você achou das peças. Qual foi a sua preferida. Se você tiver dúvidas, também deixa aí nos comentários. Às vezes eu demoro um pouquinho pra responder, mas eu sempre respondo. Então, pode deixar seu comentário aí embaixo. Se você ainda não me segue lá no Instagram, corre lá pra me seguir. Eu dou muitas dicas legais por lá. Tem de moda, tem de skincare, de beleza. E também está rolando agora, em agosto, um sorteio de vale-presente da China no valor de 300 reais. Que dá pra comprar muita coisa no site. Então, pra participar, é só você ir até a foto oficial no meu Instagram. E lá tem todas as regras. Não precisa seguir um monte de perfil. É super fácil participar. Então, não deixe de participar. O sorteio é agora, no final de agosto. Então, ainda dá tempo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. E se você me acompanhou até aqui e gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like. Isso me ajuda muito, muito, muito na divulgação. Então, eu conto com você e te espero no próximo vídeo. Tchau.